É hoje, meus amigos! Estamos aí a poucas horas do DC Fandome, que começa às 14 horas do horário de Brasília aqui. Este evento maravilhoso que contará com diversas atrações, desde filmes, séries e até mesmo games serão apresentados lá do universo da DC, que a gente sabe muito bem. E nesse vídeo aqui a gente vai dar uma passadinha rápida nas atrações que vão acontecer nesse evento delicioso aí. E também as nossas expectativas, porque eu tenho certeza que muita gente que acompanha esse canal aqui está ansioso por conta da participação de Edbon no evento. Então nós vamos mostrar tudo aqui pra vocês e conversar um pouquinho a respeito disso. Então, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos lá falar de DC Fandome, esse evento aí que promete, mas eu já diria logo, pra não levantarem demais as expectativas, pra não acabar se frustrando. E eu trouxe aqui um site com todas as atrações que vão rolar, pelo menos as principais aqui, pra gente poder comentar. E eu vou trocar a minha tela aqui, ó, pra gente poder começar a conversar a respeito disso, ó. Estou aqui com um site que tem informações acerca do DC Fandome. E eu já vou começar aqui, cara, sem mais delongas, com a parte de filmes que eles irão apresentar. E uma delas que a galera tá muito hypada em ver, é o novo trailer exclusivo de The Batman, com o Robert Pattinson lá fazendo morcegão, Bruce Wayne e tudo mais. Mas eles prometeram que vão mostrar um segundo trailer aí, que parece que tá bem da hora. E nós teremos conteúdos também, como vocês podem ver aqui, ó, da DC Liga dos Super Pets. Primeiras imagens aí de Adão Negro aí, com o Dwayne Johnson. Esse é um que eu tô empolgadíssimo pra poder ver como é que tá ficando. O Dwayne Johnson com o traje aí do personagem, eu acho que vai ser bem da hora. Teremos uma prévia de The Flash e também, ó, de Aquaman e o Reino Perdido e Shazam, Fúria dos Deuses. Os dois novos filmes aí da DC, destes dois heróis aí, que foram até bem nas bilheterias, né, cara? E aí, com base na Warner Bros. Television, nós teremos aí vislumbres das novas temporadas de Batwoman, The Flash, Superman e Lois e Sweet Tooth. E também um tributo de despedida à Supergirl. Eu até comentei num vídeo anterior aí, que a gente falou a respeito desse fandom, que a série estava pra ser encerrada. E eles vão fazer um tributo mesmo ali, uma despedida pra esse seriado, que já tá na sua conclusão aí, após seis temporadas. Além também de uma celebração dos 100 episódios de Legends of Tomorrow, que é uma série da DC que, inclusive, eu não assisti. Comentem aqui embaixo se vocês assistem e se vocês acham bacana, se vocês recomendam. E também uma prévia do próximo episódio de Stargirl da DC. Agora, na área de games, nós teremos aqui, ó, revelações dos altamente antecipados Gotham Knights, que a gente já teve um vislumbre no último DC fandom aí, de um gameplay do jogo, um pouquinho da história. E desde então, cara, eles ficaram em total silêncio, não passaram mais nenhum tipo de informação sobre este jogo pra gente. E o mesmo aconteceu com o Esquadrão Suicida, Kill the Justice League. A gente teve um trailer cinemático, onde no final lá aparece o Superman pra nós e tudo mais. E a mesma coisa aconteceu, cara. A Rocksteady ficou totalmente em silêncio ali, não falaram mais nada sobre o projeto. Então, eu acho que vai ser a chance deles trazerem lá mais informações pra gente, com um trailer de gameplay e tudo. Quem sabe até mesmo uma data de lançamento pra esses dois jogos, ou pelo menos pra um deles. Acredito que o Gotham Knights, que deve estar num estágio de desenvolvimento um pouco mais avançado. Mas eu espero demais, eu tô muito na expectativa aí da gente ver uma data de lançamento pra pelo menos um desses dois jogos torcer pros dois. Mas eu acredito que eles vão mostrar inicialmente pra nós do Gotham Knights. Aqui eles comentam sobre outras atrações que irão aparecer lá da HBO Max, como o Titans e o Doom Patrol e tudo mais. E só pulando aqui pra parte da Warner Bros. Animation, né? Que é uma coisa interessante também, que eles têm feito alguns filmes animados das suas obras. A gente vai ter ali, ó, Aquaman King of Atlantis, um conteúdo exclusivo. Préves também das animações de Harley Quinn e Batman Caped Crusader. E aí eles comentam aqui no finalzinho que os fãs de Young Justice Phantoms serão presenteados com conteúdo inédito. Então assim, cara, nós teremos muitas atrações no que diz respeito aí a todas as obras em andamento da DC e tudo, séries, filmes e tudo mais. E é bem possível que nós tenhamos, sim, algumas surpresas ali. Novas obras anunciadas, seja na parte de cinema, seja na parte de séries de TV, ou até mesmo, quem sabe, nos games, né galera? Porque o nosso querido Ed Boon, como todos sabem, ele estará participando aí do DC FanDome. E eu acredito, eu não vou elevar minhas expectativas e tudo mais com relação a ele apresentar alguma grande novidade ali pra gente neste evento. Já que nós temos ainda a TGA para acontecer no final do ano. A minha aposta, como eu tinha comentado aí em um dos nossos vídeos recentes, é que ele iria falar um pouco mais da animação do Injustice, que vai lançar agora no próximo dia 19. Diga-se de passagem, já tem saído algumas críticas aí sobre a animação, eu ainda não consegui assistir, tá pessoal? Mas estão dizendo que o negócio é zoado, é horrendo, entendeu? Então assim, por estar próximo do lançamento dessa nova animação aí, que é baseada nos jogos da Netherrealm, eu penso que ele pode estar lá pra poder falar um pouco sim sobre a franquia, de repente apresentar ali um trailer de lançamento, alguma coisa do gênero. E estando tão próximo assim, pode ser que ele queira direcionar os esforços aí pra poder lembrar a galera que o filme tá lançando muito em breve e tudo mais. E aí, cara, vem aquela pergunta que não quer calar. Será que eles vão aproveitar o Ed Boon, no caso, né? Pra poder apresentar um novo jogo da Netherrealm pra gente? O Injustice 3 da vida aí? Não sei, cara. Eu acredito, como eu acabei de falar, que não vai ser este o caso e eu espero estar errado, viu pessoal? Eu gostaria muito de ser surpreendido sim no DC FanDome com o anúncio de um novo jogo da Netherrealm, seja Injustice ou qualquer outra coisa aí que eles queiram apresentar pra nós. Ou quem sabe até apresentar mesmo algum jogo da Netherrealm relacionado a DC, pode não ser o Injustice, e aí eles guardem o The Game Awards, poder apresentar alguma coisa relacionada ao Mortal Kombat aí, de conteúdo especial dos 30 anos dessa franquia deliciosa, que a gente sabe que tem coisa no horizonte também. Nossas perguntas serão respondidas em poucas horas, né pessoal? E a gente vai ter uma expectativa do futuro aí, com base no que rolar nesse evento. Obviamente eu estou na expectativa aí pra poder ver o que o Ed Boon vai fazer ali, e também pra poder ver mais dos jogos Gotham Knights e o Esquadrão Suicida Kills the Justice League, além de, quem sabe eles anunciem outros jogos aí, além da Netherrealm talvez, né? Da DC pra nós, entendeu? Eles apresentam novidades aí, não sei. Eu acredito que eles têm algumas surpresas ali sim na manga, pra poder apresentar pra gente nesse evento aí. Eu acredito que eles não deram tudo assim pra gente de bandeja do que vai rolar ali, saca? A gente vai ter algumas coisas surpresas ali pra poder elevar o nosso hype. Mas é isso aí meus amigos, logo mais aí às 14 horas, como eu comentei lá no início do vídeo, começa o DC Fandom, e deve durar por volta de 4 horas aí o evento, entendeu? Pelo que eles comentaram aqui pra gente, onde nós teremos aí todas essas atrações que eu comentei com vocês e mais, e infelizmente a gente não vai conseguir transmitir o evento, porque, pelo que eu soube, pouquíssimos veículos conseguiram essa liberação, e a gente nem tentou, cara, porque é meio complicado, entendeu? Do último DC Fandom, por exemplo, a gente não transmitiu por questões de direitos autorais e tudo mais, então nós vamos acompanhar todas as novidades em off aqui, e gravar os vídeos que precisarmos pra vocês, com relação, por exemplo, aos jogos Gotham Knights e Esquadrão Suicida. Então, coloquem aqui embaixo agora, meus amigos, as suas expectativas pra esse evento delicioso aí. Vocês acham que vai ter alguma surpresa relacionada aí a Netherrealm e a presença do Ed Boon ali? Ou será que ele vai falar apenas da animação mesmo, pra poder dar aquele gás final, já que ela lança muito em breve pra nós? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação nos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho